Olá pessoal, meu nome é Camila, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vou ensinar vocês a fazer esses lindos quadros com vidro líquido para decorar o quarto e esse joguinho de quatro galinhas para decorar a cozinha. Vamos ao tutorial? Nós vamos precisar de seis papéis para arte francesa no tamanho de 10x10, seis quadrinhos no tamanho de 10x10 também, uma espátula, massinha para cobrir imperfeições do MDF, tinta acrílica fosca na cor preta, tinta acrílica fosca na cor branca, verniz acrílico brilhante, vidro líquido, que são esses dois potinhos, cola permanente, um pincel, uma tesoura, um rolinho e cola branca. Todos esses materiais nós encontramos em lojas de material para artesanato. Primeiramente, nós temos que passar um pano úmido na peça para tirar todo o pó. Em seguida, nós vamos usar a massinha e cobrir todas as imperfeições que tem as emendinhas na peça. A gente vai pegar a espátula e vamos passar em todas as laterais para cobrir as emendas. Feito isso, nós vamos esperar secar um pouco e lixar. Lembrando que eu preciso ter uma lixa para dar o acabamento na peça. Eu estou usando uma lixa multiuso. Agora nós vamos lixar todos os campos, para ela ficar bem lisinha. Daí nisso, nós vamos ver se está bem retinho aqui a emenda, para não ficar feio o final. É bom dar uma lixada aqui nas laterais também, porque às vezes o MDF não vem todo certinho. Nós vamos fazer isso nas seis peças. Em seguida, nós vamos passar um pano para tirar de novo a poeira, a poeirinha que ficou. E vamos começar a pintar. Agora nós vamos pegar a tinta branca. Vou colocar em um copinho. E diluir com um pouco de água, para ela não ficar muito dura, senão fica difícil de pintar. A gente mexe. Agora a gente vai pegar o pincel. E começar a pintar a peça. A gente sempre tem que tomar cuidado com os cantos, para não escorrer a tinta. Então, aqui nos cantos, a gente sempre tem que ficar com o pincel meio deitado, para não escorrer nas laterais. Para ficar feio. E aí Quando a gente vai usar o pincel, a gente vai fazer o pincel meio deitado, a gente vai comprar o pincelinho. Então, a gente vai colocar o pincel meio deitado, porque eu não vou ficar com o pincelinho. E assim, eu vou usar o pincelinho. E assim, eu vou colocar o pincelinho. E aí? Em seguida a gente vai usar o rolinho, a gente vai passar o rolinho pra, bem de leve, com uma mão bem leve pra tirar as marcas do pincel, da série do pincel. Então a gente vai caçando, até ver que meio que sumiu a marca do pincel. Agora, agora eu já vou pintar as laterais aqui. Vou pegar um pouquinho de tinta, e vou passando com cuidado pra não escorrer a tinta aqui atrás do pincel. Logo em seguida a gente já passa o rolinho. Nós vamos fazer isso em todas as laterais e esperar secar. Agora já secou, essa tinta ela seca bem rápido. Agora nós vamos pintar a parte da frente. É do mesmo jeito, nós temos que tomar cuidado pra não escorrer nas laterais. Com o pincel meio deitado. E coloca pouca tinta, porque senão vai escorrer e vai ficar manchado. Com o pincel meio deitado. Agora vamos pegar o rolinho. E bem de leve, a gente vai tirando a marca do pincel. Tem que tomar cuidado porque o rolinho também fica marcado, se a gente fizer muito forte. E eu vou pintar aqui dentro. E aí 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 Se forrompo aqui para fora, é só a gente passar o rolinho em cima de novo para arrumar. Aqui na lateral não tem como passar o rolinho, então a gente tem que passar o pincel em pé para dar o acabamento mais bonitinho. Pronto, eu pintei a peça inteira, passei três vezes a tinta branca, agora é a vez do verniz. A gente vai passar do mesmo jeito o verniz, eu também diluí com um pouco de água para ficar mais molinho, mais fácil de deslizar. Então a gente vai fazer do mesmo jeito, com o pincel primeiro e depois a gente vai passar o rolinho. E o verniz tem que tomar bastante cuidado na hora de passar o rolinho, porque se a gente passar com a mão muito pesada o rolinho, ele vai ficar marcado. Então você tem que passar com a mão bem leve para ele não ficar marcado onde a gente passou o rolinho. A gente vai fazer isso uma peça inteira. Eu prefiro passar duas vezes o verniz para ficar bem certinho. Então vou passar duas vezes em todas as peças e depois eu volto. Então terminei de passar o verniz no quadrinho, agora vamos usar a cola permanente. Vou pegar o pincel e passar a cola aqui no meio, com cuidado para não passar nessas laterais. Vou pegar o pincel e passar a cola aqui no meio. Agora pego o rodinho. Enquanto ela vai secando, eu vou recortar a galinha. E corta bem certinho, retinho, para não ficar torto. A cola, a gente tem que esperar ela secar até o ponto que você colocar o dedo e ela vai fazer esse barulhinho de que está bem grudento. Daí a gente pega a galinha, o desenho que você escolher, e tem que colocar bem certinho. E apertar. Eu vou usar um saquinho para ajudar a fixar bem aqui. Aí você aperta bem. E vamos fazer isso em todos os outros quadrinhos. Pronto, agora vamos pegar a cola, a cola branca e passar em cima da figura. A gente tem que impermeabilizar bem o desenho com a cola, senão quando a gente colocar o vidro líquido vai estragar a imagem. Então a gente tem que passar a cola branca duas vezes, duas camadas de cola branca. E também a gente tem que colar bem o papel, para quando a gente colocar a cola, o papel não fazer bolha aí embaixo. Então a gente passa com o pincel e depois eu venho com o olhinho. Então a gente vai fazer isso duas vezes, esperar secar a cola. A gente pode usar o secador para secar mais rápido e fazer esse processo duas vezes. Agora vamos preparar o vidro líquido. Vamos pegar o potinho menor, que é o endurecedor, abrir e despejar nesse pote maior, que é a resina. A gente vai ter que mexer três minutos sem parar. Essa marca é três minutos que tem que mexer, mas tem outras que tem que mexer oito minutos. Então tem que ver na instrução o que está pedindo. Então vamos mexer com o palito de churrasco durante três minutos. Depois que a gente mexer três minutos, a gente tem que esperar mais ou menos uns dez minutos, porque ele vai encher de bolinha. A gente tem que esperar um pouco a bolha sumir. Esse é o resultado dos quadrinhos prontos. O joguinho das galinhas, a galinha do corpinho branco eu coloquei na moldurinha preta e a galinha do corpinho preto eu coloquei na moldura branca para dar o contraste. Então elas são dois parzinhos. E depois que a gente mistura o vidro líquido, a gente tem que usar todo o líquido do produto, porque senão acaba perdendo. Então esse vidro líquido, esse potinho, dá para fazer seis quadrinhos. Daí eu fiz também essas duas borboletas para não desperdiçar o produto. Agora vamos colocar o vidro líquido que já descansou dez minutos em cima da moldura, em cima das imagens, quer dizer. Então vamos colocar o vidro líquido que já descansou. E aí 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 A gente vai mexendo no quadrinho até ficar bem nivelado. Se formar alguma bolha, a gente tem que pegar uma agulhinha e ir furando. Vamos fazer isso em todos os quadrinhos. Vamos fazer isso em todos os quadrinhos. Então esse foi o resultado final dos quadrinhos. Lembrando que temos que esperar até 72 horas para o vidro líquido secar totalmente. Após esse período nós já podemos colocar os quadrinhos na parede. E aí Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se gostar e compartilhe com seus amigos. Beijos e até a próxima. Tchau Tchau Tchau